Agora você pensa comigo, na Páscoa, em Gramado, recebemos aqui 400 mil turistas, 400 mil pessoas. Circulam aqui na Páscoa. Isso. Aí você pensa, esse pessoal, muita gente vem planejadinho, agora muita gente está aqui na rua, com o celularzinho na mão, e onde é que vão ficar? Viajou 800 quilômetros, onde vai ficar? Coitada da esposa ou coitada do esposo que tiver essa pessoa que faz isso? Mesmo que sejam 10%, e eu faço parte desses 10%, eu viajo sem o... Qualquer coisa a gente dorme no carro. Pronto, isso aí. E existe muito o perfil do viajante que quer ficar um dia a mais, que quer estender, gostou da cidade, veio para um evento como esse, a gente está participando, e quer ficar o final de semana. E aí no hotel que ele está, não tem mais condições, ou a empresa estava pagando só aquele determinado, e ele precisa comprar de última hora. E aí vai o corre-corre do internet. E aí você junta as duas pontas, o cara do hotel que vai perder o produto dele, porque vai acabar a validade, e o cara que está aqui, com a família e tal, olha aqui, pintou a reservinha ali, 50% de desconto, 15 quartos disponíveis. Agora, Sandro, me explica o seguinte, vou começar a fazer umas perguntas como um cara que estivesse construindo como sócio o seu negócio. Então eu vou ser o advogado, o desacreditado, eu vou ser o sócio desacreditado, porque já vi a paixão nos seus olhos e a construção do negócio. Eu comprei gramado na Páscoa, paguei um barão e 700 a diária, no lugar tal, isso não é verdade, porque a galera que me conhece sabe que eu não tenho condições para fazer isso. Mas paguei um pau e 700 naquele resortão, que está lá na Cabup, certo? E aí aconteceu tudo isso, o booking ferrou o cara, e aí ele vendeu a 900 pila um dia antes de se hospedar. Como é que o hotel cuida de mim para eu não ficar puto se eu souber que o meu amigo pagou 900 pila? Isso é uma questão que, se você colocar ela realmente em prática, você vai pegar, chegar no hotel, fazer uma tarifa balcão de 380 e vai conversar com o teu vizinho que veio pela CVC pagando 120. Então está resolvido, então está resolvido. Eu digo assim, teria que ser muito alinhamento dos aços, porque assim, o que eu estou vendo numa situação? Comprei um pacote, quero levar um casal muito amigo. O cara fala, puta, não dá mais tempo, estou olhando aqui, está tudo caro. Eu falo, cara, mas calma, tem a Cabup, daqui a pouco vai pintar alguma coisa. Ele é mais aquele aplicativo de ocasião. Você está aqui passeando com a família, porque ele é extensível também a todos os restaurantes. Ah, entendi. A parques temáticos, museus, espetáculos. Mas nós estamos falando de D mais 2, né? Seria dois dias para frente de oportunidade? Não, a gente está falando do dia. Do dia. Então eu teria que estar em gramado. É, você está aqui passeando com a família, agora de tarde, papapá, onde vamos jantar. E aí você está cadastrado ali, você baixou o aplicativozinho e diz assim, eu quero receber as ofertas de parques para levar minha família, quero receber a oferta de ingressos para espetáculos para levar minha família, vou precisar jantar com esse pessoal, manda para mim também o que tem de promo aí. O cara que está ali, ele vai sentindo, eu já tive restaurante também, então sei como é que é isso. Você tem todo o planejamento, todos os insumos prontos. Já gastou tudo. Tudo. A tua mão de obra está ali contratada. O custo está ali. E vá saber por que ocasião às vezes... Choveu. É, choveu. É o caso do parque temático lá. A estrutura dele é externa e vai também precisar apelar para esse aplicativo. O gerente dessa casa, desse restaurante, desse parque, ele tem a possibilidade de pegar aqui, cara, está muito vazio esse negócio, vamos lançar 50 vouchers aqui com 40% de desconto, pá, pá, pá. E caiu na mão todo turista que está aqui circulando com o seu celularzinho e com o aplicativo instalado. Muito bom. Você usaria esse aplicativo? Usaria. E isso é uma solução. E voltando ao que você perguntou de, ah, o vizinho não vai ficar chateado? Isso não, porque além de ser uma prática comum, tanto na hotelaria quanto na aviação, o consumidor, ele entende que pode ser que não surja aquela alternativa. E o planejamento custa caro também, né? Então ele se planeja, ele compra com antecedência, ele vai comprar mais barato também e ele não quer arriscar de última hora. Então a pessoa não fica chateada se de última hora aparecer, porque era uma dúvida. Então isso serve principalmente para o lado dos empreendimentos a fazer a ocupação que está ociosa, né?